Música 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 Mendi, eu quero muito fazer xixi Pausa o vídeo que eu já volto Eu tô muito apertado Poxa, Rafa, bem agora, na melhor parte do vídeo Que hora pra fazer xixi, hein? Tá bom, vai Eu pausei o Rafa Música 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 Uau, esse controle pausou o Rafa Ah, o que será que a gente consegue fazer com ele? Música 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 Mendi, eu tava apertado Ainda bem que eu fui no banheiro Ufa Gente, eu vou pausar ele de novo Pause Música 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 Que estranho Mendi, Mendi Música O Rafa nem percebeu que o meu controle é mágico Eu vou continuar trolando ele Fica até o final que você vai ver Música 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 Tem uma cobra na minha bota Eu sou o cowboy mais valente do mundo Eu sou o Woody Música Música Eu adoro Você chegou ao fim da linha Ele tá falando Há quanto tempo você está aqui sozinha? Eu não tô sozinha Ok, em seus lugares, pessoal Vamos, vamos, fica em posição Eu tô em posição, Woody Ah, eu queria que vocês pudessem ver isso Opa, olá, sou eu Estou em um ioiô Tá todo mundo vendo, Woody Ó, já aproveita E deixa o seu like aqui Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos Música Ihá, cebo nas canelas Ihá, eu sou o Woody Eu sou o cowboy mais valente de todo o oeste E com o meu chapéu na mão Eu sou um campeão Ihá Esse é o cowboy mais legal do mundo Ihá PAUSE PAUSE PRAI Ih, 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 que isso? Mendy, olha isso que aconteceu. O que essa boneca está fazendo aqui? Cadê o meu Udi? Mendy, está acontecendo umas coisas muito estranhas aqui. É, Rafa, mas que coisas? Ai, Mendy, eu não sei nem explicar. Eu sei que está acontecendo umas coisas que, assim, parecem umas coisas doidas. Que nada, Rafa. Isso é coisa da sua cabeça. Ai, Mendy, será que é coisa da minha cabeça? Uhum. Tá bom, vai, deixa isso pra lá. Você sabia de uma coisa? Que coisa? Eu tenho uma novidade pra te contar. Não acredito. Eu estou aprendendo a dançar hip hop, Mendy. Mas isso eu já sabia. É, mas agora eu estou ficando bom. Eu vou ser o maior dançarino do mundo, Mendy. Hum, sei. Quer que eu faça uma demonstração aqui? Quero, quero saber. Quero ver como que é, se você realmente dança hip hop. Olha só, Mendy. PAUSE! PAUSE! Ai, Mendy, vai. Vai ficar bonitinho com caíra. Hip hop. que nada vai virar bailarina. Queijo, Rafa? Essa é dança de hip hop? Mendy, eu falei que estava acontecendo umas coisas esquisitas. Você está mais para a bailarina. O Rafa nem percebeu que o controle é mágico. Eu vou conseguir trollar ele todos os dias. E se você não quer perder os nossos próximos vídeos, você precisa se inscrever no canal agora. Vai, eu vou dar um pause enquanto você se inscreve, hein? Pause! Play! Deu tempo de deixar um super like e se inscrever no canal? Tenho certeza que sim. Então fica ligadinho que logo logo tem mais vídeos para vocês. Ah, então é aquele controle que está fazendo tudo. Eu preciso pegar esse controle. Vocês gostaram do vídeo? Aqui no canal tem muitos outros vídeos assim. Assista agora! Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos e deixe aquele like. Até o próximo vídeo. Tchau!